Jogadeiro FM Jogadeiro FM É diversão pra família inteira Então já já tem uma TV de trinta e duas polegadas Pra você participar dessa promoção é muito fácil É só ouvir a Jogadeiro FM E anotar três horários em que você ouviu a vinheta A Jogadeiro é super Aí você se inscreve pelo trinta e dois trinta e oitenta e oito noventa Você tecla opção um, grava lá a mensagem e espera a gente ligar pra você Beleza? Ótimo! E ainda hoje, promoção música da Jogadeiro Tem um cavaquinho autografado pelo Tiaguinho Oh menino, que coisa chique! Essa é a Jogadeiro FM Quanto mais você ouve, mais você ganha Jogadeiro FM, duas e vinte e quatro Atenção, duas e vinte e quatro Eu falei, anote essa hora porque A Jogadeiro é super! Acabou de tocar a vinheta da promoção dos oitenta e oito super prêmios Está valendo, duas e vinte e quatro A Jogadeiro é a rádio que mais dá prêmio Me chamo Daiane Peixoto Macedo, eu moro na Colônia Breno Noronha, Alves Silva, bairro Joaquim Tavros Meu nome é Luciano Nunes Pereira e eu moro no João XXIII Olá, eu sou a Tainá Oliveira, do Alvaro M Estou aqui com o Playstation 2, que eu ganhei da Jogadeiro Estou aqui com o meu aparelho de DVD e game, que eu ganhei da Jogadeiro Estou aqui com quinhentos reais na mão, que eu ganhei da Jogadeiro Na promoção, estou pagando Ganhei cem anos, Jogadeiro dá de dez Jogadeiro FM, quanto mais você ouve, mais você ganha Obrigada, Jogadeiro Obrigada, Jogadeiro Obrigada, Jogadeiro Jogadeiro Rede Jogadeiro Agora é morone